Seguro, talvez boa noite a todos. Agradecemos muito a todos terem vindo aqui até à Fundação Chapalimô partilhar connosco o Open Day da Unidade da Mama, que temos vindo a realizar todos os anos e que é um momento de abertura e de convívio entre quem nesta casa trabalha fazendo ciência e tratando doentes na área do cancro e aqueles que querem vir ter connosco ou que às vezes tiveram de vir ter connosco para conversarmos sobre temas que são do interesse generalizado. Hoje temos aqui uma sessão um bocadinho especial e vamos falar dos genes e do cancro ou por outro é bom falar os que sabem, que não é o meu caso e temos aqui um elenco de luxo temos um elenco que em parte é da casa e na parte que não é da casa a gente gostava que fosse e que vai ser moderado pela jornalista Fátima Campos Ferreira eu suponho que a generalidade das pessoas saberão quem é que está aqui o professor Sobrinho Simões um ilustríssimo patologista sobretudo dedicado ao cancro e cuja atividade científica e médica e de, eu ia dizer divulgação mas o termo pode ser um bocadinho simples demais mas de explicação em meios mais especializados e em meios menos conhecedores destas realidades sobre as realidades do cancro e sobre como é que esta doença aparece o que é que nós sabemos dela e como é que sabemos ou não sabemos neste momento dominá-la depois está o doutor Fernando Schmidt ali daquele lado que também é do hipatimum portanto estou a falar dos que não são da casa e que também é patologista e que percebemos que é o único neste grupo que não é do Porto e vão perceber depois temos o doutor Sérgio Castedo que trabalha em questões justamente de caráter genético de como é que as doenças podem aparecer e que é do hipatimum e também trabalha aqui connosco e depois temos a nossa líder da Unidade da Mama a doutora Fátima Cardoso que está ali naquela ponta e a professora Maria João Cardoso aqui que lidera a equipa cirúrgica também na Unidade da Mama e ali sabem muito bem que é a jornalista Fátima Campos Ferreira portanto vamos assistir a uma troca de informações e de impressões comentários e depois de respostas àquilo que queiram perguntar sobre este tema que é muito importante que diz respeito a nós todos e que de certa maneira nos preocupa ou direta ou indiretamente porque não era possível acomodar todas as pessoas que estão a assistir nesta sala há um outro grupo que também está a assistir mas está na outra sala estão a seguir em direto o que aqui se vai passar e vão poder da mesma forma como aqueles que estão aqui se quiserem mais tarde fazer perguntas ou fazer comentários ou dizer o que é que seja com acesso a esta troca de impressões com este elenco excepcional que aqui temos hoje eu agradeço muito a todos os que aqui estão agradeço de uma maneira muito particular ao professor Manuel Sobrinho Simões ter vindo aqui ele sabe como é imensamente apreciado em todo lado e em particular nesta casa e temos de facto muito gosto muita honra muito prazer em eu ter hoje aqui connosco a colaborar com uma iniciativa nossa muito obrigada eu vou-me pôr um pouquinho de pé só para vos ver melhor muito obrigada a Sra. Doutora Leonor Beleza como a Sra. Doutora disse isto é um privilégio enorme estarmos aqui estarmos desde logo na Fundação Champalimont nesta instituição que o país merece mas que teve a sorte que alhou bem teve a sorte de lhe vir cair no regaço e presidida por esta mulher a quem o país também tanto deve e estamos de facto com um elenco de luz porque todos eles enfim são iminentes cientistas e sobretudo são médicos também o professor Sobrinho Simões é talvez o cientista português que vive em Portugal e que mais renome tem vivendo em Portugal no mundo inteiro talvez não será a Fátima talvez é porque nós sabemos que está lá fora o António Damásio por exemplo não é que aliás já que esteve nesta fundação e que a senhora Leonor sabe que já tivemos também o prazer de estar juntos num debate mas sim mas o doutor António Damásio vive nos Estados Unidos portanto é tudo muito mais fácil o professor Sobrinho Simões vive no Porto e passa aos fins de semana numa praia no Minho daquelas muito ventosas portanto é muito mais difícil ter o renome que ele tem no estrangeiro na China e em todas as partes do mundo vivendo em Portugal e passando fins de semana ali nas agruras das praias do Atlântico não é portanto estamos muito contentes por tê-lo cá porque é de facto uma grande personalidade científica assim como todos os outros que aqui estão a Sra. Dra. já os enunciou e o debate vai-se processar da seguinte forma também saúdo as pessoas que estão na outra sala e que nos estão a ver e que eu penso que também podem fazer intervenções porque nós vamos vê-las aqui portanto alguém que esteja na outra sala e queira fazer uma intervenção faça favor somos com certeza para além dos médicos que aqui estão todos os outros somos leigos na matéria mas queremos muito aprender e saber e vão ter dez minutos cada um na sua intervenção sobre justamente detalhes da questão que está anunciada e depois então haverá interação convosco com o público quer desta sala quer da outra o primeiro a falar é justamente o professor Manuel Sobrinho Simões muito boa tarde muito obrigado eu adoro estar cá eu sou muito amigo da Dra. Leonor e sinto-me em casa na Champalimor por estranho que pareça sinto-me e tenho muito gosto de estar cá e acho que vão ver nós temos a noção de que há uma dinâmica para progredir muito interessante na área da neoplasia da mama isto é verdade há outras áreas eu sei muito pouco da mama e portanto eu vou discutir o cancro em geral e vou pôr um bocadinho porque no fundo antes dos genes é pensarmos um bocadinho e compreender mas tenho imenso gosto quero agradecer às pessoas que me convidaram sinto-me em casa vamos a isto? posso? portanto eu não vou discutir de facto os genes para já porque as pessoas têm que ter consciência que as neoplasias são alguma coisa que é muito específica de nós próprios e não vale a pena ignorar que uma pessoa que tem uma neoplasia da mama tem uma neoplasia muito diferente se tiver do pâncreas ou da tiroide ou do estômago porque somos no fundo uma expressão muito parecida com a especificidade do órgão da pessoa portanto é simultaneamente da pessoa e do órgão e então nós temos a ideia de que entre as doenças que nos apareceram nos últimos 80 anos 90 anos em grande quantidade não é? que não já havia no Egito já agora no Egito é onde é as primeiras descrições de cancro da mama são no Egito por exemplo e portanto já havia no Egito mas quando a gente diz em grande quantidade são nos últimos 80 anos nós temos a obesidade a diabetes a sida a tuberculose em grande quantidade as doenças imunológicas o cancro a depressão as doenças neurodegenerativas e a patologia geriátrica e a isto veio aparecer aqui um problema que é o da longevidade agora reparem envelhecer não é uma doença palavra de honra não há nada mais biológico do que há no envelhecimento agora o que nós sabemos é que esse processo biológico o envelhecimento faz com que se repercuta nas outras e isto portanto é uma espécie de se quiserem é um círculo que neste aspecto é um maligno e penso que têm consciência que nós nesta altura há uma em cada três pessoas têm cancro durante a vida durante muito poucos anos temos um em dois e mais tarde todos temos pelo menos um cancro e a grande razão para isto não tem tem a verdade a ver com a obesidade e com a diabetes seguramente pode ter alguma coisa a ver com doenças imunológicas mas a grande razão para isto ir a aumentar de uma maneira assustadora é o envelhecimento portanto se eu quiser identificar a razão porque isto vai aumentar extraordinariamente é com a idade e já agora há uma boa notícia estamos cada vez a morrer menos de cancro embora esteja a aumentar extraordinariamente os números em novos casos de cancro só que são pessoas de idade e as pessoas nós não temos nenhuma razão para estar aterrorizado porque vamos todos ter quase todos pelo menos um e às vezes dois e às vezes três mas não vamos morrer disto agora reparem porque isto se chama os genes é muito estranho como é que nós na idade média praticamente não havia cancro nós temos cancro e doenças neuropsiquiátricas nos últimos 80 anos em grande quantidade e agora reparem se pensarem os genes que nós temos na idade média são exatamente iguais ao que temos hoje e portanto não é por causa disto que nós passamos a ter muito cancro na mama e de outros órgãos e porquê? não temos não é o problema da genómica nem da pós-genómica nós temos uma modificação muito grande da metagenómica a metagenómica é aquela quantidade de influências que nós temos pelas bactérias que temos no tubo digestivo no aparelho respiratório no aparelho urinário nós fomos uma mistura de nós e as nossas bactérias e por outro lado é o estilo de vida onde a gente mete a nutrição o sedentarismo etc e portanto o que nós hoje sabemos que acontece mais como causa dos cancros da mama e de outros órgãos tem muito mais a ver com esta área do que com a genómica e a pós-genómica embora vão ter hoje e vão ver aqui eles vão apresentar isso nós temos 10 a 15% de casos de cancro da mama onde nós temos uma fortíssima influência hereditária mas é não é maior que o maior número de casos e pelo amor de Deus eu tenho esta mania eu understand dos anglo-saxónicos é muito importante compreender e dentro de compreender eu gostava de ter em consciência o que é o cancro é um clon dos nossos próprios tecidos que é muito eficiente em termos de crescimento e que é capaz de invadir os tecidos adjacentes porque não respeita as fronteiras o que caracteriza o cancro é não respeitar as fronteiras é muito parecido com os nossos próprios nós 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 que viemos de um ovo há muitos anos todos nós fomos um ovo eu não estou a dar nenhuma novidade embora seja assustador quando a gente pensa que foi um ovo todos nós e eu fico sempre nervosíssimo com isso foi um ovo mas o que é que a gente aconteceu aconteceu que cresceu o clon que somos nós mas respeitamos as fronteiras e o cancro sobretudo o cancro que nós estamos aqui a discutir que são os cancros que são clinicamente demonstráveis eles não respondem não respeitam as fronteiras portanto a invasão é o aspecto mais importante eu agora muito rapidamente vou-lhes usar fotografias minhas para verem como é que começa começa uma neoplasia neste caso era a minha e da tiroide era uma neoplasia a partir de uma ou poucas células que tinham uma mutação genética e esta célula foi a célula mãe ou esta ou esta e agora passaram a ter um maior crescimento agora reparem ou estão a crescer mais porque está a proliferar muito ou porque não está a morrer ou porque está a fazer as duas coisas é assim que começam e depois como há instabilidade genética as células são todas iguais e agora reparem que aparece aqui uma diferença porquê? porque nós temos instabilidade genética reparem aquilo que a doutora Leona Nobleza falava dos genes não estamos a falar aqui de hereditário estamos a falar de genes somáticos quando a gente por exemplo tem cancro do pulmão porque fuma tem alterações génicas genéticas mas não são hereditárias são induzidas e da mesma maneira em relação à mama a grande maioria das mutações que nós temos no cancro da mama são alterações somáticas e agora reparem o que é que nos acontece como nós temos instabilidade genética vamos aparecer células diferentes e agora reparem esta célula que está aqui é diferente e agora duas uma ou esta célula que está aqui que é geneticamente diferente tem vantagem e vai substituir as outras ou ela é mais fraca e desaparece o que é que eu estou a dizer estou a dizer que isto agora vai passar ao longo dos anos porque vai haver passo a passo uma espécie de andares o que significa quando nós temos um cancro da mama de um, dois centímetros vai depender da idade dos tipos etc mas podem ter uma história de oito, dez, doze anos estamos a falar de um processo é com o nosso próprio organismo a célula diferente tem vantagem de crescimento ou não se não tem é destruído pelas outras se tem vantagem sobrevive não morre e proliferando vai substituindo as outras isto vai passando e reparem por exemplo quando nós hoje estudamos no cancro do rim o cancro do rim com três, quatro centímetros de um senhor de cinquenta anos ele tem o cancro há quarenta anos portanto tem que ter a noção de que é um processo que é felizmente muito lento o que permite também muita capacidade para se fazer diagnósticos não demasiadamente tardios quando aquilo agora se começam a acumular as células elas ficam assim com este aspecto o aumento do número de células leva ao aparecimento de nódulos ou por utrusões começam por ser benignos porquê? porque eles estão a crescer mais ou não estão a morrer ou as duas coisas e depois se agora virem em corte se repararem é a mesma coisa que este isto é scan são tudo casos meus de pessoas que eu estudei em tempos de tiroides e tumores benignos e depois progressivamente mais malignos e aqui o que vem é a questão acumulação de células provoca falta de oxigenação há hipóxia e esta hipóxia leva à criação de novos vasos angiogénese as células neoplásicas produzem portanto é assim que se mantém reparem eu não tenho tempo para discutir ficou muito a Fátima deu só 10 minutos agora já estou vou demorar para aí 15 mas eu queria que pensassem o seguinte porque é que acham que as células são inteligentes e vão fazer vasos não é uma questão de inteligência é que a gente só vê os cânceres que tinham vasos porque os outros desapareceram não são cancros é aquela história deu sempre o mesmo exemplo é tossir nós tossimos porque é que a gente tosse é um fator de sobrevivência os que não tossiam morreram há muitos anos entupidos as pessoas percebem portanto tem que usar o mesmo sistema para perceber os vasos percebem os vasos é um processo disto e ora reparem se agora virem a microscopia de agora transmissão tem os vasos tem aqui as células do cancro da tiroide e agora veem que as células se aproximam dos vasos estes vasos são da própria pessoa e estas células vão sair daqui e vão para os linfáticos ou para as veias e é interessante as células neoplásicas ganham uma utilidade e invadem os tecidos aproximando de vasos linfáticos e sanguíneos e agora reparem é importantíssimo o papel da hipóxia e a resposta do hospedeiro porque isto agora já não é reparem já não tem nada a ver só a célula é a célula e a sua circunstância e portanto cada vez mais nós sabemos que quando tratamos um doente com cancro da mama nós temos que levar em consideração o cancro propriamente dito e o hospedeiro e cada vez temos mais importância há mais importância da proliferação local dos fibroblastos o sistema imunológico o sistema endócrino portanto o que eu estou a dizer para resumir cancro é a proliferação aumentada ou o bloqueio da morte e com isto há crescimento se houver só crescimento é um tumor benigno quando isto passa a invadir não respeita as fronteiras tem invasão e metastilização é quando ele é maligno isto acontece em todos os órgãos mas é mais frequente nos sítios onde nós temos por exemplo maior influência de fatores endócrinos ou de fatores por exemplo ambientais e é por isso que eu lhes dizia que nós temos diferenças muito grandes da tiroides para a mama para o estômago para o pâncreas resumindo este é um slide do Sérgio Castedo o cancro é uma doença genética mais de 90% tem causa ambiental parece um paradoxo mas não é é porque esta causa ambiental dá alterações genéticas mas não são nos genes que nós herdámos dos pais são alterações dos nossos próprios somáticos está a fazer sentido está? bem portanto estou a dizer aqui um caso meu em que eu estudei neste temos aqui um cancro da tiroides temos a tiroides normal aqui eu tenho as características genéticas da pessoa que vieram do pai e da mãe e aqui no cancro eu tenho as alterações genéticas somáticas que são aquelas que agora deram crescimento ou porque proliferaram mais ou porque não morreram tanto ou pelas duas coisas e isto é a metáfora do S-ver nós na base temos sempre mutações somáticas porque como diz o Sérgio todos os cancros começam por ter alterações dos genes mas depois nós temos na pontinha é a ponta do Iceberg não se esqueçam que todos nós durante a vida temos muitos cancros iniciais e fomos capazes de quer células individuais quer já pequeninos cancros nós fomos dando cabo deles nós só vemos os casos na ponta é a ponta do Iceberg e a progressão é devido a mutações mais mutações por causa da instabilidade mas não se esqueçam que há interação com o fator do espodeiro a hipóxia a inflamação crónica a resposta imunológica hormônios fatores de crescimento e portanto é alguma coisa que é não há nada tão parecido com os nossos cancros como os nossos cancros se eu tiver um um gémeo univitilino é mais diferente de mim do que o meu cancro não há nada tão parecido connosco como os nossos cancros o desenvolvimento do cancro é um processo de seleção darwiniana em que o hospedeiro desempenha um papel muito importante e portanto voltando agora ao vosso modelo se soubesse como é que a gente vai poder resolver isto do ponto de vista prático agora para chegarmos aqui tem pouco a ver com a genética agora com a pouca genética hereditária já vimos que vão ver aqui os exemplos que eles vão dar que são muito importantes dos 10 a 15% de casos em que há uma componente hereditária mesmo assim não explica tudo mas temos mas os outros têm muito mais a ver o que é com o estilo de vida com a meta genómica etc o que é que isto também significa significa que nós temos muito mais que apostar na prevenção aqui neste caso preferência prevenção secundária no caso do cancro do pulmão é a pessoa não fumar no caso da mama também tem o tabaco mas o tabaco até por acaso não tem influência que a gente não conhece decentemente não há nenhuma relação boa podemos discutir depois mas é portanto temos é que apostar na prevenção secundária com diagnóstico precoce no fundo e portanto o que eu estou a dizer doenças e doenças precancerosas temos que melhorar a compreensão do que é o cancro é a prevenção diagnóstico precoce o que leva à cura tratamento mais eficiente de casos avançados gasto à identificação das alterações genéticas e à melhoria da resposta do hospedeiro através cada vez mais de usar a resposta do hospedeiro imunológico e portanto este é o meu último slide que é isto nós chamamos a isto o 3 C's que é curar controlar e cuidar eu queria muito chamar a atenção cuidar em português não significa compaixão a compaixão é importantíssima e é crucial mas estamos a falar mais do que só cuidar e já agora há um outro C que é co-responsabilização co-responsabilização nós temos que perceber que há um problema em Portugal que não tem a ver agora com o cancro da mama mas tem a ver com as pessoas cada vez maior quantidade de pessoas de idade por exemplo nós temos uma ética do cuidar o care e nós em Portugal se eu tiver que identificar para mim aquilo que é mais assustador para mim hoje é o meu problema da longevidade e do envelhecimento muito obrigado muito obrigada a senhora professor Manuel Sofranho Simões de uma clareza extraordinária e ao colocar esta dimensão biológica desta forma até tira aquela parte terrível que o cancro tem para todos nós sobretudo aqueles que já tivemos algum e consegue quase fazer dele isto parece um desafio um joguinho parece um desafio que nos leva a querer ver como é que é bom foi muito muito clara a sua explicitação vou agora dar a palavra ao doutor professor Sérgio Castedo o genoma do doente para que serve que testes é que existem vamos ver muito boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite é com imenso gosto que estou a participar nesta sessão depois temos ouvido o professor Sofranho dizer que um em cada três pessoas tem cancro em breve um em dois depois vai ser um cada pessoa vai ter vários cancros já tem vários cancros ao longo da vida entendem porque quando me perguntam se eu estou bom eu respondo sempre estou assintomático é a única coisa que eu sou capaz de dizer tal como o professor Sofranho falou habitualmente nós dizemos que a maior parte dos cancros são de origem ambiental e temos aqui um dos exemplos de um indivíduo que escapou a essa lógica o Picasso que fumava imenso e que apesar de tudo não teve cancro de pulmão no entanto não há dúvida nenhuma que o cancro de pulmão é largamente condicionado pelo tabaco esta senhora também teve sorte foi a pessoa que mais anos viveu comprovadamente 122 anos e terá fumado pouquinho é certo entre os 30 e os 100 e tal anos mas um a dois cigarros e parece que não travava segundo dizem mas estamos a falar sobre os géneros do que é que estamos aqui então porque é que se fala nestas nos aspectos ambientais é porque efetivamente como foi dito estas influências ambientais provocam danos genéticos e na verdade o cancro é sempre uma doença genética mas é uma doença da célula do tumoral este é um ratinho em que tem aqui um tumor humano a crescer longe portanto do doente e apesar de tudo continua a comportar-se como um cancro aquelas células alguma alteração têm para que as células filhas continuem a comportar-se como células tumorais isso é efetivamente uma doença genética da célula não é do indivíduo que tinha o cancro em todo o caso é verdade que se é sempre uma doença genética as formas irritárias são raras as formas irritárias são 5 ou 10% dos casos de cancro de mama embora uma grande parte dos cancros não só da mama mas como os outros há alguma agregação familiar quer isto dizer que nos familiares próximos de alguém que teve cancro a incidência é um bocadinho maior do que é na população eu tenho alguma dificuldade sempre tinha alguma dificuldade pelo menos nas aulas em fazer a distinção entre o que é que era hereditário e o que é que era uma agregação familiar e até que encontrei esta fotografia que ilustra bem isto se repararem bem a família da noiva tem uma diferença substancial relativamente à família do noivo e que é medem todos menos para um palmo do que os outros além de que estes aqui estão de salto alto e aqui estão de saltos baixos a única exceção será esta senhora de verde mas ela não pertence à família ela é casada com este e portanto isto aqui temos uma característica altamente enfim com um grande componente familiar os filhos de pais altos tendem a ser mais altos do que a média e os filhos de pais baixos mais baixos do que a média mas não há nenhum gene a dar um metro e oitenta ou um metro e sessenta ou assim e este sim este ator conhecido tem uma forma de nanismo que é completamente genética hereditária e aí sim há uma alteração genética que por si só condiciona aquela altura de um metro e trinta ou lá o que é que têm estas pessoas habitualmente portanto aqui temos um gene alterado e este sim a relacionar-se bem com o aspecto do indivíduo e quando é passado para os filhos os filhos vão ter exatamente o mesmo problema no cancro de mama é a mesma coisa nós temos os cancros todos aqueles que têm uma agregação familiar cerca de 20% e os hereditários são uma minoria só que 5% ou 10% que sejam de cancros hereditários da mama traduzem-se se nós imaginarmos que vai haver cerca de 7 mil novos casos de cancro de mama em Portugal em 2018 10% são 700 e se forem 5 se forem mais conservadores mesmo assim são 350 e nesses casos esses são aqueles que se nós identificarmos vamos ter algum papel a desempenhar na prevenção ou no diagnóstico precoce dos familiares portanto estudar fazer estudos genéticos do cancro faz sentido porque vamos conseguir identificar pessoas que têm risco aumentado em famílias em que já houve um caso de cancro e por outro lado podemos dispensar familiares que supostamente são em risco os filhos de pessoas que têm cancros hereditários metade delas não vão ter esse risco e podem ser dispensadas de programas de vigilância mais enfim que são de restrições intensivas e que são desagradáveis em alguns casos por outro lado hoje em dia também já é possível selecionarmos embriões que não têm aquela alteração no sentido de não passarmos este risco à descendência quando é que a gente pensa em cancro hereditário enfim basicamente é tudo variações sobre o mesmo tema é cancros que aparecem em idade jovem ou então mais do que um cancro numa pessoa ou cancro por exemplo cancro de mama num homem ou enfim cancros múltiplos ou cancros associados a uma doença genética estes são aqueles que motivam a maior parte das vezes o envio de um doente a uma consulta de genética outras vezes é quando aparecem já a pessoa não teve cancro nenhum mas pertence a uma família já identificada com cancro hereditário ou então com vários casos de cancro e que justifica encaminhar essa pessoa enfim para saber se vale a pena fazer estudo e a quem e relativamente a isso os dois genes mais vezes implicados nos cancros hereditários são estes breast cancer 1 breast cancer 2 que mesmo assim não explicam enfim explicam cerca de metade dos casos de cancro hereditário ou seja continua a haver muitos casos de cancro que têm uma fortíssima incidência e nós achamos apostamos que são hereditários e acabamos por não descobrir a alteração do ADN que está a causar este cancro e é por isso que nós nas consultas o que fazemos é tentar identificar famílias que têm critérios para fazer o estudo fazemos o estudo genético do gene ou de genes que suspeitamos e se encontramos uma alteração comprova-se que é hereditário se não encontramos alteração não podemos ter essa certeza porque como eu lhes disse nem sempre identificamos alteração nestes nós recomendamos vigilância para o doente e para os familiares diretos e nestes aí sim nós temos a certeza que aquela pessoa tem um risco acrescido de vir a ter outros cancros deve ser mais vigiada pode eventualmente recorrer a cirurgias para diminuir o risco etc e nestas situações e apenas nestas justifica-se estudar os familiares e se os familiares tiverem um teste positivo então nós sabemos que ele está em risco não é nenhuma sentença de que venha a ter cancro mas é uma sentença de risco tem um risco muito maior de vir a ter cancro do que o risco da população se tiver um teste negativo aí sim nós sabemos que há um risco um risco igual ao da população portanto nós começamos sempre por estudar um doente porque se nós começarmos por estudar uma pessoa saudável se tivermos um teste negativo não sabemos se é destes negativos em que nós tranquilizamos ou se é destes negativos em que nós pura e simplesmente não acertamos no género estudar e temos que recomendar apesar de tudo vigilância e é por isso que se esta senhora vem à nossa consulta porque a mãe teve cancro a tia teve cancro e há mais familiares com cancro e mesmo que a gente suspeite que o cancro é hereditário a pessoa certa a mandarem à consulta é esta que teve cancro e é por aqui que a gente começa e só vamos estudar esta filha se detectarmos nesta alguma alteração genética para para enfim que justifique o estudo por isso é que eu digo o estudo deve começar sempre por um familiar com cancro e nessas pessoas que não tendo cancro têm a mesma alteração por exemplo destes BRCA's podem ver que o risco ao longo da vida deixa de ser o risco normal de qualquer mulher cerca de 12% para ser um risco que varia entre os 60 a volta dos 60 a 70% para cancro de mama e aqui a volta dos 30 a 40 e os para o BRCA2 menos para cancro do ovário portanto há de facto algum interesse em fazer este tipo de estudos claro que há outros genes para além destes que eu mencionei este foi um caso que eu vi aqui na Fundação Champalimodo uma senhora que foi enviada porque tinha muitos pólipos no intestino para além disso tinha tido cancro de mama e ela aparece-me juntamente com o filho autorizou-me que eu mostrasse as fotografias e eu notei que ambos tinham a cabeça bastante grande e aqui também uma inclinação diferente dos olhos e achei que nesta altura enfim há pequenas outras lesões que a gente só descobre ser à procura delas efetivamente e tinha uma alteração num outro gene o gene PTN e reparem este gene quando está alterado aumenta muitíssimo o risco de cancro de mama e há outros genes e portanto nós às vezes não sabemos por que gene vamos começar a fazer o estudo até há uns tempos atrás o truque era fazermos a sequenciação ver estas letrinhas todas no ADN gene a gene manualmente e isto era um enfim um teste demorado caro etc hoje em dia felizmente sobretudo com graças ao desenvolvimento associado ao projeto do genoma humano foram-se desenvolvendo métodos cada vez mais sofisticados mais rápidos de fazer o o estudo de genes e hoje conseguimos fazer o estudo de vários genes pelo preço que antes gostaria de fazer o estudo para aí de um e aqui podem ver o custo dramático o primeiro genoma humano custou 300 milhões de euros a ser realizado depois o Steve Jobs já fez por 100 mil e hoje em dia há volta de mil euros pouco mais de fazer o custo estudar as letrinhas todas do nosso genoma e graças a isto a maior parte dos laboratórios como o IPATMUP e outros desenvolvem painéis de genes com os quais podem fazer este estudo quando não há uma suspeita forte de ser BRCA1 ou BRCA2 podemos fazer um estudo de um pacote de genes vou-lhes terminar com este exemplo na verdade são dois esta é uma senhora que foi estudada por um colega meu do hospital de Braga tinha a mãe com cancro de mama a avó com cancro de mama probabilidade de ter uma alteração nos BRCA2 estimada em mais de 10% entretanto ela própria desenvolve cancro de mama aos 30 anos a irmã desenvolve cancro de mama aos 38 a probabilidade de ter uma alteração aumentou para 84% e no entanto não tinha nenhuma alteração do BRCA1 nem do BRCA2 tiveram um azar as duas de ter cancro na outra mama a probabilidade aumentou para 92% mas não tinha efetivamente nenhuma alteração até que foi feito o estudo destes painéis de genes e foi possível identificar a causa e eram duas alterações nestes dois genes PALB2 e CHEC2 que justificaram aquele aumento de risco de cancro portanto hoje em dia nós temos outros recursos além de estudarmos apenas gene a gene temos estudos temos painéis de genes que podem ser estudados e temos outra coisa é a tentação de já que o preço é o mesmo é fazermos o estudo de dezenas ou centenas de genes o problema é que isto está bem demonstrado quando nós estudamos painéis de genes muito alargados nós vamos encontrar estes são aqueles em que nós descobrimos uma alteração com significado no cancro de mama que não tinham alterações do BRCA1 nem do BRCA2 desculpem isto passou para trás era para aqui que eu queria portanto estes não tinham alterações do BRCA fizemos um painel alargado e descobrimos que 7,4% mais tinham alterações para o cancro do ovário 7,2% mas encontramos 19, quase 20% aqui e aqui 25% de alterações que não sabemos explicar são aquilo que nós chamamos pomposamente variantes de significado indeterminado portanto o truque é de facto nós podermos estudar mais genes mas temos que ter o cuidado de resistir à tentação de estudarmos um painel muito alargado de genes porque vamos encontrar um acréscimo ligeiro na sensibilidade mas um acréscimo muito mais dramático em achados que não vamos saber interpretar muito obrigado muito obrigado muito obrigado Sr. Professor Sérgio Castelo agora a seguir o outro truque é perceber perante as alterações de genes como é que a cirurgia pode atuar o que é que se pode fazer para reduzir o risco é isso que a cirurgia Maria João Cardoso nos vai explicar boa tarde Ora bem eu acho que vamos puxar um bocadinho à terra e tornar só a resumir rapidamente portanto nós começamos por falar o professor Sobrinho começou por explicar o que é que é o cancro o Sérgio falou um bocadinho das alterações genéticas que levam ao cancro eu vou falar muito simplesmente das atitudes gerais que podemos ter em relação à descoberta de uma alteração genética sabendo que estamos a falar de alterações que existem em todas as células de uma pessoa e que vão resultar num cancro que depois pode ser muito parecido ou tem manifestações muito parecidas com outros cancros com as suas próprias alterações ou seja os cancros que vêm de uma alteração de origem hereditária genética manifestam-se como alterações como cancros que são muito parecidos ou que podem ser também distribuídos em classes que vão ser faladas pelo Fernando e pela Fátima como têm as pessoas que não têm essas alterações hereditárias isto significa que o que há é um aumento do risco de desenvolver esse cancro e então o cancro aqui o que é importante e o que nós estamos também a tentar fazer aqui é explicar um bocadinho que estes testes que o Sérgio falou e que existem cada vez mais não devem ser feitos pelaquela razão que ele explicou também que o facto de fazermos testes cada vez mais sofisticados que dão origem a descobertas de alterações para as quais nós não temos ainda uma explicação não devem ser feitos nem comprados nem realizados fora de um contexto clínico essa é a primeira coisa o facto de nós trabalharmos em equipas multidisciplinares permite-nos conseguir arranjar um sentido um significado ao que se encontra e à forma como se trata e a outra coisa que é muito importante é que também não é preciso haver equipas multidisciplinares a tratar este tipo de alterações hereditárias em todas as esquinas porque se nós fizemos as contas nós neste momento para aqueles que nós conseguimos dar uma solução nós teremos à volta de 300 e tal cancros destes hereditários por ano se calhar esta senhora foi daquelas que mais chamou a atenção para o cancro hereditário que é a Angelina Jolie e que na realidade apesar de nós às vezes desvalorizarmos esse assunto devemos valorizar porque o que está a ser estudado agora é o que se chama o fenómeno Angelina Jolie o fenómeno Angelina Jolie esta senhora é de sua da sua as suas origens são é uma família ela é judia acho que é nazi e eles têm na sua no seu crescimento porque casam muito uns com os outros eles transportam muito frequentemente mutações no gene braca 1 que é o que a mãe dela tinha que teve cancro do ovário e o que ela descobriu que também tinha ela não teve cancro era uma portadora de mutação e o que se lutou muito nos Estados Unidos foi pelo facto de ela saber que tem uma mutação toda a gente foi atrás e isso motivou muitas cirurgias que foram desnecessárias o que aconteceu não foi na realidade isso houve muito mais testes genéticos mas não houve mais cirurgias mais mastectomias nem mais cirurgias do ovário portanto às vezes as celebridades ajudam-nos a chamar a atenção para algumas coisas que podem ajudar a ter um efeito preventor um efeito de prevenção na saúde o que eu queria é que olhassem para cima porque acho que é uma coisa que é importante cada vez mais e o Sérgio falou nisso o professor Sobrinho falou nisso nós sabemos mais e se olharem para os gráficos que estão em cima em 1984 grande parte dos cancros eram considerados esporádicos em 2007 já com as duas mutações ligadas ao cancro da mama e do ovário descobertas essa frequência alterou-se e agora o que nós temos é cada vez mais a descoberta de genes que nós não sabemos exatamente qual é o significado a penetração significa de que forma que eles estão associados ao aparecimento de doenças mas na realidade cada vez se sabe mais que nós não sabemos tudo sobre a genética e claramente existe uma interação entre a genética os fatores ambienciais e o indivíduo isto é como nós funcionamos aqueles bonecos que estão mal feitos como diz o Sérgio sou eu e ele na consulta agora estão mais meninos para não se ver que estão tão mal feitos e isto aqui é a forma como nós funcionamos aqui na unidade eu há bocado vi ali o doutor Henrique Nabais nós tratamos essencialmente síndrome hereditário do cancro da mama e do ovário portanto isto é uma grande colaboração entre a consulta de prevenção o teste genético e depois a consulta de diagnóstico em que nós falamos o que é que se pode fazer perante uma mutação as considerações mais importantes eu gostaria o Sérgio não falou muito nisso porque nós tínhamos combinado quando nós íamos puxar o assunto muito levemente porque isto é um assunto para depois se calhar ser discutido é que na realidade nós só temos recomendações para os dois genes Braco 1 e 2 apesar de conhecermos muitas outras alterações porque as outras são tão raras e tão tão pouco estudadas que nós não sabemos muito bem o que é que devemos fazer depois em ambiente não sistema nacional de saúde isto é muito importante vejam aquelas duas leis porque este é o assunto provavelmente que a Fátima se calhar vai puxar um bocadinho e vai fazer questão é que existem duas leis que protegem a nossa população da informação relacionada a testes genéticos isso é verdade faz todo sentido mas há coisas quando essas duas leis foram feitas não faziam sentido por exemplo que as pessoas que têm um teste genético positivo pudessem vir cá para fora para a medicina privada fazer um seguro de saúde e querer depois fazer uma cirurgia em que vão reduzir o risco neste caso estamos a falar de uma mastectomia bilateral e não serem pagas porque se não declararam que tinham essa alteração o seguro não vai perceber porque é que eles querem fazer a cirurgia de redução de risco portanto isto significa só o seguinte que a lei tem que acompanhar a evolução na saúde e muitas vezes não acompanha e nós neste momento relativamente a esta lei estamos claramente num buraco e por isso a pergunta que se põe aqui é declara-se que se tem uma mutação sim ou não o que é que se faz então eu só vos queria dar aqui três exemplos antes de terminar e passar depois para a genómica que é uma área muito mais apetecível porque é uma área mais frequente sobre o que é que acontece connosco portanto nós o Sérgio faz um teste descobre uma mutação por história familiar e nós podemos ter três situações aquela situação que ele falou o tipo de cancro especial que se associou a uma mutação e portanto até sou eu habitualmente ou nós na unidade de mama que temos essa suspeita enviamos fazer a descoberta e temos uma descoberta de uma alteração genética associada a um cancro da mama diagnosticado na altura mutação que é descoberta após o tratamento ou seja a pessoa é tratada e depois vem ter connosco porque está muito preocupada com a família ou uma pessoa que descobre que tem a mutação na sequência de um familiar portanto nunca teve nada mas o primo teve foi fazer o estudo e descobre que tem a mutação ou então aquelas pessoas como o Sérgio diz nós não sabemos tudo tem uma história familiar terrível e nós por mais testes que façamos não descobrimos a mutação portanto esta é a primeira situação e eu acho que isto é muito importante e por causa disto isto tem implicações para tudo no seguro no tratamento o teste genético pode ajudar-nos na decisão do tratamento se nós vamos fazer uma cirurgia mais alargada ou se no tratamento vamos usar fármacos que são essencialmente atuam essencialmente em pessoas que têm mutações e não em todos se não for possível e se isto não acontecer por exemplo temos uma mutação mas temos que tratar a pessoa e operar o que nós temos que fazer é fazer o tratamento e depois fazer a descoberta da mutação vejam aqui um caso simples mais ou menos este é um caso fictício de uma pessoa com 33 anos com um filho foi diagnosticada com cancro da mama e quando se fez o diagnóstico ela tem uma forma de cancro da mama que está associada a um maior aumento de alterações genéticas que é o cancro da mama triplo negativo e quando se faz a história vê-se tem uma avó com cancro de ovário aos 45 anos e uma tia com cancro aos 40 que deve ser triplo negativo fez quimioterapia não fez tratamento hormonal a Joana quer mais filhos portanto nós temos que pensar já se vai ter que fazer quimioterapia na preservação do ovóxido e se ela quer fazer uma seleção de embriões para não serem portadores da mutação e vai fazer quimioterapia podemos esperar pelo resultado e os tratamentos serão adaptados ao tipo de mutação que tem este é o outro é uma mulher homem pós tratamento de cancro da mama risco da mama tratada e da mama contralateral e risco de cancro do ovário portanto nós sabemos aqui que esta senhora que tem 45 anos e tem duas filhas foi tratada e depois contou-nos depois de ser tratada tinha uma avó materna com cancro da mama tinha uma tia com cancro aos 50 anos tinha uma prima com um diagnóstico no Canadá e como sabem nós emigramos muito e então essa prima já tinha sido feita o teste e ela tinha a mutação fundadora portuguesa no BRCA2 esta senhora confirma-se positiva e ela quer saber se faz ou não cirurgia da outra mama e o que é que faz em relação à mama já operada se faz cirurgia de ovários e o que é que deve fazer às filhas ora isto é muito importante porque se olharem aqui para este quadro e eu ouço muitas vezes dizerem às pessoas que têm esta mutação atenção que o vosso risco é muito elevado na realidade é um risco maior mas vejam ali a comparação quando nós temos um gene positivo e um gene negativo o risco de recidiva local ou seja uma pessoa que foi uma operada a uma mama é de 1 a 2% se tiver um BRCA positivo e sobe para o dobro a mais de 7 anos enquanto que se tiver um BRCA negativo é de 1 a 2% ao ano na mama contralateral o risco é de 3% se tiver um gene BRCA 1 ou 2% se tiver um BRCA 2 e é 0,5% se tiver um BRCA negativo portanto o que é que isto quer dizer é verdade o risco é maior mas é preciso ter algum cuidado com as cirurgias que se fazem porque este risco é um risco deste género e temos de ter cuidado com isso sobretudo para quem já teve cancro onde o risco é determinado pelo cancro apareceu e não pela mutação que vem a seguir se a pessoa não teve mutação claramente aqui nós vamos fazer uma cirurgia não teve cancro nós claramente aqui se descobrimos a mutação vamos fazer uma cirurgia preventiva e aí a prevenção evita na maior parte dos casos não completamente o aparecimento do cancro sem mutação mas o risco enorme na família vejam esta família Mariana 28 anos mãe com cancro da mama aos 33 e depois aos 46 tia com cancro aos 29 anos tia materna com cancro aos 45 probabilidade de mutação de 60% braca 1 e 2 negativos e um teste daqueles complexos negativo na mãe o Sérgio estuda da esquerda da direita continuamos com esta história e a pessoa diz-nos e agora o que é que eu faço? e a verdade é que a gente aqui não sabe muito bem o que é que há de fazer e não dá descanso nenhum à pessoa para concluir o que é fundamental fazer aqui é não deixar as pessoas fazer testes sem saber depois como é que elas vão ser seguidas saber comunicar o risco saber claramente dizer qual é o seu risco e não dizer só que tem um risco maior ter um risco maior não é nada quer dizer eu se andar naquelas trotinetes que na atual a gente tem em Lisboa de certeza que tem um risco maior avaliar todas as opções entender que o benefício mesmo com as cirurgias de redução de risco em termos de sobrevivência só existe em pessoas que não tiveram ainda cancro o resto nós conseguimos ao evitar o cancro evitar mais tratamentos mas habitualmente não melhoramos a sobrevivência e os fatores ambienciais são fundamentais isto o professor Sobrinho diz sempre um quinto ou um terço dos cancros atualmente diagnosticados poderiam ser evitados com modificações do estilo de vida e esses modificadores também são verdade nas pessoas que são portadoras de mutação Obrigada Bem, correndo o risco de ao descodificar dizer algum disparate e desde já peço desculpa aqui aos especialistas presentes mas aquilo que estivemos a ouvir até agora é sobre as nossas condições genéticas aquilo que herdamos mas o que vamos falar a partir de agora já é o genoma que nós somatizamos e no caso do tumor o tumor somático que se chama aquilo portanto que está enfim já só depende do nosso estilo de vida daquilo que conseguimos fazer ao longo dos anos o professor Fernando Schmidt é patologista e é justamente do genoma do tumor somático que nos vai falar Muito obrigado boa noite a todos obrigado pelo convite de Fátima Maria João doutora Leonor é um prazer estar na na Fundação Champalimau e nós vamos discutir com vocês e eu prometi a Fátima cumprir o tempo a patologia dos tumores e as alterações genômicas então há uma uma diferença muito clara que todos vocês já viram até agora existe suscetibilidade genética quando há alterações germinativas no DNA todas as células têm esta alteração e isto está relacionado ao hospedeiro a patologia molecular o que trata são de alterações genéticas somáticas estão nas células do tumor não são hereditárias e é disso que nós vamos falar e antes de falar nisso especificamente é importante dizer que o diagnóstico do cancro da mama é um diagnóstico morfológico feliz ou infelizmente precisam de um patologista olhar uma lâmina ver células malignas e dizer isto é um cancro sem isto não há diagnóstico por melhor que seja radiologia por melhor que seja os estudos moleculares por exemplo vocês veem nenhum Maria João não operaria esse doente se o radiologista ali o Zé Carlos dissesse é um cancro não ela queria ver uma biópsia mesmo se alguém dissesse para ela mas tem uma mutação no GNP53 isto é maligno não é verdade só se faz um tratamento numa mulher com cancro da mama quando se tem a prova de que isto é um cancro e a prova é morfológica e a prova é uma biópsia como tem aqui com as células desorganizadas a invadir o tecido e lembram que no início da apresentação o Sr. Sobrinho disse uma das características fundamentais do cancro é a invasão é não respeitar as fronteiras muito bem um outro ponto fundamental é que nós estamos a falar de cancro da mama mas cancro da mama é uma doença heterogênea são múltiplas doenças com o mesmo nome e mesmo do ponto de vista morfológico mesmo vocês não sendo patologistas ao olharem para estas figuras claramente veem que são figuras distintas diferentes mas a tudo isso se chama cancro da mama com a classificação histológica nós temos diferentes subtipos de cancro da mama e isso tem importância não é apenas uma filatelia uma coleção de selos e de nomes que a gente gosta de ter mas porque estes nomes diferentes têm implicações prognósticas diferentes e às vezes tratamentos diferentes essa é a classificação da Organização Mundial da Saúde a respeito dos tumores da mama como podem ver aqui é uma lista muito grande que nós temos que saber dos diferentes subtipos histológicos de carcinoma da mama felizmente alguns são bem mais frequentes o que facilita um pouco a nossa vida na rotina do dia a dia quando um patologista diagnostica um cancro não é suficiente ele dizer isso é um cancro da mama isso é o que se fazia 50, 60 anos atrás muita gente sempre brinca que tem aquele patologista tinha um carimbo dizia cancro não é cancro hoje isso não é possível de se fazer o patologista tem que avaliar a biópsia numa primeira numa primeira instância e a peça cirúrgica numa segunda instância e informar uma série de parâmetros que estão aqui listados e que serão fundamentais na decisão terapêutica ou seja a doutora Fátima Cardoso vai querer saber não apenas que é um cancro da mama mas se ele tem receptores se havia invasão vascular se havia ou não sobre a expressão do R2 portanto há duas questões cruciais no cancro ou seja quais são as doentes que precisam de tratamento adicional depois da cirurgia e em segundo lugar qual é a terapêutica mais eficaz para esta doente portanto nós patologistas somos muito bons damos aquelas informações todas mas vamos até um limite ou seja no cancro da mama precisa-se muitas vezes de um bocadinho a mais e isto é naturalmente a evolução da patologia começou um exame macroscópico dos tumores antes da invenção do microscópio ou seja o patologista olhava a macroscopia e dizia isso é um tumor ou não evoluiu com o microscópio e hoje em dia nós estamos nesta fase que é a chamada patologia molecular em que nós estudamos a genômica do tumor as alterações de DNA que existem no tumor e a patologia molecular é definida pelo Royal College of Pathologies como uma disciplina que procura diagnosticar e entender a doença a nível das macromoléculas DNA RNA proteínas e que são obtidas através de amostras dos doentes e porque a patologia molecular agora nesse momento é tão falada e tão importante principalmente no cancro da mama primeiro porque nós sabemos a anatomia do genoma humano o genoma humano foi todo sequenciado mais de 10 anos e portanto sabe a anatomia do genoma humano segundo se sabe a anatomia dos cancros mais frequentes pelo menos de 33 a 35 cancros estão completamente descodificados ou seja estão completamente sequenciados se sabe a anatomia destes cancros e terceiro o professor Sérgio Castedo também já comentou as técnicas moleculares passam a ser mais acessíveis passam a ser mais baratas e podem ser feitas em laboratórios em mais laboratórios do que se podia antigamente com isso veio a classificação molecular do carcinoma da mama não só aquela distinção morfológica que eu mostrei inicialmente mas também uma distinção molecular inicialmente os cancros da mama foram subdivididos em 5 grandes subtipos hoje existem um pouco mais do que esses 5 grandes subtipos mas o que é importante dizer é que existem cancros da mama que são positivos para receptores de estrogênio e existem cancros da mama que são negativos para receptores de estrogênio e existe um tipo subespecial de cancro da mama que apresenta amplificação desse oncogênio chamado R2 que deve ser estudado sistematicamente em todos os casos de cancro da mama a gente estuda inicialmente por duas técnicas uma técnica imunocitoquímica que podem nos dizer que o caso é negativo ou positivo quando ela é duvidosa nós temos que usar uma segunda técnica chamada de hibridização em cito para saber se existe ou não amplificação do gene isso é fundamental porque existe um tratamento específico dirigido a essas doentes que tenham cancro da mama com amplificação desse oncogênio infelizmente não é suficiente nós dizermos se os cancros da mama são receptores de estrogênio positivos ou negativos por quê? porque dentro dos casos de receptores de hormonas positivos por exemplo são chamados cancros luminais nós temos dois tipos diferentes chamados luminal A e luminal B e tem prognósticos distintos e tem tratamentos distintos e a principal diferença entre esses dois subtipos de cancro é que estes luminal B apresentam um maior índice de proliferação celular e isto é importante porque enquanto um pequeno grupo de casos com cancros da mama receptores de estrogênio positivos vão necessitar quimioterapia adicional muitos não necessitam e a grande valia destes testes é exatamente evitar a quimioterapia nós estamos numa fase do tratamento do cancro em que se passou de uma época de tratamentos radicais com grandes cirurgias grandes quimioterapias a tratamentos cada vez mais conservadores por isso existem testes genômicos que nos permitem distinguir se o cancro é luminal A ou luminal B e a doutora Fátima depois vai nos dizer a validade destes testes na prática clínica existem estes testes podem inclusive identificar um pequeno grupo de tratamento um pequeno grupo de casos de carcinoma da mama receptores positivos que não precisam nem de tratamento hormonal e que trazem a grande felicidade para minha amiga Maria João Cardoso porque esses são os verdadeiros tumores que são curados pelo cirurgião somente Há muitos testes moleculares distintos e um dado muito importante quando um tumor dá uma metástase quando o doente vem com uma metástase não significa que esta metástase é igual ao tumor primário portanto essa mensagem sempre repetir os estudos toda vez que uma nova decisão clínica precisar ser feita muitas vezes é de difícil acesso o sítio da metástase e para isso hoje em dia e mais recentemente se tem uma tecnologia que se convencionou chamar de biópsia líquida que é pesquisar no sangue periférico a presença ou de células tumorais circulantes ou de DNA do tumor circulante e que por exemplo tem aplicações muito claras já no cancro do pulmão e que poderão ter num futuro muito próximo aplicações claras em carcinomas da mama também metastáticos portanto para acabar nós ainda precisamos do patologista uma classificação morfológica depois de tudo que eu falei infelizmente ou felizmente ainda precisamos porque se nós chamarmos um cancro da mama de triplo negativo que é um carcinoma que não tem nem receptores hormonais e não tem nem o R2 e que é um cancro em geral agressivo se nós dissermos cancro triplo negativo e não olharmos a morfologia do tumor algumas destas doentes vão ser tratadas desnecessariamente porque alguns carcinomas triplo negativos como por exemplo carcinoma adenoide cístico carcinoma secretor da mama felizmente tumores muito raros não precisam de tratamento adicional somente da cirurgia e portanto se eles fossem serem classificados só pelo dado molecular essas doentes iriam ter um tratamento a mais portanto o que se espera atualmente é o chamado diagnóstico integrado morfo molecular nós temos que fornecer todas aquelas informações morfológicas que eu falei no princípio integradas com diferentes alterações moleculares que esse tumor vem a ter e que podem levar então a uma melhor seleção das doentes para o tratamento que é o que a amiga minha amiga Fátima vai falar agora muito obrigado justamente chegamos à consulta da oncologia vocês e cheguei eu ela também é a minha médica a professora Fátima Cardoso e perguntamos então como é que a genómica é aplicada na consulta eu sou um desses casos isto não está combinado mas ela salvou-me da quimioterapia até ver justamente não está combinado ela deve estar perplexa para eu dizer mas é verdade como é que a genómica agora nos pode ajudar é isso que ela nos vai explicar muito bem então ora vou ter os meus slides vou em algumas daquilo que vou falar como já sou a última e para evitar repetir vou-vos referenciar às palestras que já ouviram então o meu trabalho será dizer-vos como é que podemos utilizar sobretudo o conhecimento que o Dr. Fernando Schmitt explicou como é que agora podemos aplicar na prática clínica e eu tenho sempre este slide que é mais fácil eu acho do que tudo aquilo que eles vos disseram da somática para a frente e para trás é assim este aqui nosso bilhete de identidade o cartão de cidadão equivale à genética ok são as nossas alterações este aqui que vocês viram em algumas das apresentações é uma carta de genómica de olhar para os genes dos tumores e ver quais é que estão sobre-expressados ou sub-expressados aqueles que estão ativados ou desativados se quiserem de uma forma mais simples este aqui é como se fosse o cartão de cidadão do tumor ok então quando olham aqui e veem em vermelho é porque o gene está ativado quando veem em verde é porque o gene está desativado eu não gosto destas cartas genómicas que não têm azul e eu sou do Porto ora então aquelas cartas genómicas cada uma destas destes quadradinhos equivale a um gene ok o que é que nós fazemos assinaturas genómicas que são grupos de genes e estes grupos de genes tal como nós usamos grupos de letras para fazer uma frase não é? ou uma palavra e depois grupos de palavras para fazer uma frase estas assinaturas genómicas que são um conjunto de genes nós olhamos para a forma como eles se comportam ativados ou desativados e isso permite-nos dizer se o prognóstico de um tumor é melhor ou pior e em função disso juntamente integrando com todas as outras características decidir que tratamento vos propor é o que vemos aqui este é um exemplo de um dos testes e o que vêem aqui é que há mais verde na parte de cima e mais vermelho na parte de baixo certo? acho que se vê mais ou menos bem então conseguiram definir através da expressão de 70 genes que estão ou mais desativados ou mais ativados uma assinatura de bom prognóstico ou de mau prognóstico e o que é que essa assinatura diz? as pessoas que têm uma assinatura de bom prognóstico têm aos 10 anos 96% de probabilidade de sobreviver ao cancro da mama só com cirurgia radioterapia se for necessária portanto o tratamento local e hormonoterapia as pessoas que têm um tumor com uma assinatura de mau prognóstico se se fizer só isso é quase como atirar uma moeda ao ar 50-50 então neste caso vamos precisar de algo mais para combater este risco de recidiva então o que é que nós podemos usar hoje em dia a genómica como é que podemos usá-la? podemos usá-la para compreender melhor a biologia e o professor Fernando Smith já vos explicou e tudo na medicina começa por um maior entendimento da biologia porque isso depois permite-nos transformar esse melhor entendimento numa melhor forma de prevenir ou de tratar em seguida permite-nos fazer aquilo que nós tentamos sempre fazer que é o tratamento individualizado ou personalizado respondendo a estas duas perguntas quem é que precisa de quimioterapia e qual é que é o melhor tratamento para o doente individualmente para a primeira pergunta nós temos evoluído muito para a segunda pergunta a evolução tem sido mais lenta e um bocadinho mais difícil um bocadão mais difícil hoje em dia os nossos dois maiores problemas em oncologia é selecionar os doentes quais ou melhor seria selecionar os tratamentos para os doentes e uma coisa que se chama resistência tumoral que eu vou tentar explicar-vos de uma forma fácil o que aqui é mas que justifica as recidivas e justifica a progressão nas pessoas que já têm doença metastática isto aqui eu vou passar à frente já falaram vou fazer aqui só um parênteses para vos explicar que nós classificamos o cancro da mama em cancro precoce e cancro avançado e dentro do cancro precoce são os tais estadios em Lisboa estadios mas no Porto estadios um, dois e três que têm a ver com o tamanho do tumor e a presença ou ausência de gânglios debaixo do braço na axila estes são todos cancros precoces porque são curáveis todos eles têm uma probabilidade recidiva que vai aumentando consoante vai aumentando o estadio e contra essa recidiva nós fazemos algo mais do que o tratamento local o tratamento local é a cirurgia com ou sem radioterapia e este tratamento nós chamamos tratamento sistémico que quer dizer que vai pelo corpo todo e vai matar alguma célula tumoral que tenha escapado ao tratamento local tentando evitar que ela se vá alujar no outro órgão e vá dar mais tarde as recidivas e as metástases este tipo de tratamento sistémico existe a quimioterapia a hormonoterapia e também os tratamentos biológicos infelizmente em relação ao câncer avançado nós já temos falado algumas vezes sobre ele hoje não é o nosso tema é um estadio chamado estadio 4 quando já há doença fora da região da mama e da axila e que neste momento é tratável mas é incurável e outras sessões nós dedicamos a este tipo de tumor ora porque é que nós precisamos de falar de um tratamento individualizado nós fomos descobrindo muitos tipos de tratamento e fomos quase sem querer vamos dizer assim evoluindo num sentido de um sobre tratamento de um exagero de tratamento porquê? porque não estamos bem na cabeça? não mas porque como é a única possibilidade de poder alcançar a cura em caso de dúvida até agora tem-se sempre optado por fazer algo por dar tratamento o que é que chegou à conclusão? que se estava a sobre tratar cerca de 80% dos doentes estávamos a fazer tratamentos desnecessários então esta última década duas últimos duas décadas temos evoluído num outro sentido como é que podemos identificar os doentes que precisam de tratamento ou aqueles que não precisam de tratamento para dar apenas aos que precisam isto porquê? porque infelizmente se vocês virem a bula de qualquer medicamento a começar pela aspirina e pelo paracetamol todos eles têm efeitos secundários certo? então o benefício que um tratamento nos pode dar tem sempre que ser equilibrado com a toxicidade desse medicamento e é claro que a toxicidade da quimioterapia é aquela que nos assusta mais às vezes eu acho que ela tem uma má reputação que nem sempre é merecedora mas vamos dizer que globalmente a quimioterapia é algo que queremos sempre evitar desde que possível então o professor Fernando Schmidt roubou-me este slide que era meu e ele roubou-me mas ele já explicou que nós queremos fatores prognósticos para evitar o sobretratamento e fatores preditivos para identificar quem é que eu vou passar este à frente que diz a mesma coisa o professor Sobrinho Simões já vos explicou porque é que aparece o cancro metastático então nós há duas características além deles perderem as células tumorais perderem a capacidade de morrer tornam-se imortais além disso ganham a capacidade de entrar na circulação ir para outros órgãos e dentro desses órgãos continuar a crescer então são as chamadas metástases que é o mesmo tipo de células por isso às vezes algumas pessoas dizem eu tive cancro da mama agora tenho cancro dos ossos não é é sempre cancro da mama e as células migraram para os ossos mas são células de cancro da mama que migraram para os ossos ou para outros órgãos e esta é a tal explicar-vos muito rapidamente o que é a tal resistência tumoral esta é mais fácil de explicar no cancro metastático mas também existe no cancro precoce nós é que a vemos menos por exemplo vamos imaginar esta para as pessoas que estão na outra sala a primeira rodinha do lado esquerdo do vosso lado esquerdo que tem é um tumor tem algumas células diferentes mostrando a heterogeneidade que o professor Fernando Smith já falou depois nós damos um tratamento vai haver uma resposta fica mais pequena mas não desaparece completamente e vai ganhar capacidade de fugir ao tratamento que nós estamos a dar e de voltar a crescer só que olhem para esta nova novo tumor tem um ar muito mais agressivo muito mais alterado muito mais heterogêneo e é isto que vai acontecendo o tumor vai se tornando com mais alterações genéticas mais mutações e mais difícil de tratar o que é que nós estamos a fazer hoje em dia como o professor Fernando Smith referiu vamos a tentar estudar o tumor a cada uma destas progressões seja fazendo biópsias ou tentando utilizar as tais biópsias líquidas quando é que se usa a quimioterapia? Ora existem três tipos três grandes tipos de câncer da mama o câncer da mama triplo negativo para o qual hoje em dia temos que fazer sempre quimioterapia o câncer da mama R2 positivo para hoje em dia também temos que fazer sempre quimioterapia associada a estes medicamentos anti-R2 e depois temos o luminal o receptor hormonal positivo para o qual o tratamento mais importante ao contrário do que a maioria das pessoas pensam é a hormonoterapia e para o qual em alguns casos a quimioterapia dá um benefício adicional não é o contrário não é o principal ser a quimioterapia e a hormonoterapia ser adicional o principal é a hormonoterapia apesar de ser um comprimido que as pessoas acham sempre que é menos eficaz do que uma injeção mas não é verdade então aquelas de vocês que passaram pela minha consulta sabem que eu faço esta tabela e digo os fatores que são a favor de melhor prognóstico os fatores que são a favor de pior prognóstico e algumas situações em que ficamos na dúvida não é e a gravidade do caso não é um só destes fatores mas é tudo em conjunto e ajuda-nos depois a decidir se fazemos ou não fazemos quimioterapia agora há casos que há tantas coisas no meio de risco intermédio ou de risco que nos deixa na dúvida vamos ver aqui por exemplo 53 anos que é uma idade perfeitamente jovem que é praticamente a minha mas vamos dizer está ali assim no meio tem 2 centímetros também o tamanho nós fazemos a diferença a 2 centímetros no meio um grau intermédio lá estamos outra vez na parte intermédia tem receptores hormonais mas não são muito elevados são intermédios e tem uma proliferação que se mede aqui com este que é 67 que também é intermédia e agora o que é que nós fazemos fazemos quimioterapia depois hormonoterapia ou chega a hormonoterapia outro caso uma senhora mais jovem um tumor mas também à volta dos 2 centímetros os setores hormonais um bocadinho mais altos mas uma proliferação na mesma intermédia o que é que fazemos vale a pena dar quimioterapia ou não então quando nós utilizamos as técnicas que o professor Fernando Smith nos falou vamos ter esta informação que nos diz vai nos dizer o subtipo e ele explicou bem neste caso vamos imaginar era um subtipo luminal A aqueles que têm melhor prognóstico que crescem mais lentamente associado ao teste genómico que diz baixo risco e adicionalmente podemos confirmar se o patologista tinha razão eles dizem sempre têm sempre razão mas nós gostamos de confirmar se os valores dos receptores de estrogênio e de progesterona e do R2 estavam corretos vindo este resultado a decisão é fácil faz-se a hormonoterapia apenas ok mas vamos imaginar que os resultados vinham de outra forma diziam que era um luminal mas um luminal B com um alto risco de recidiva então neste caso nós teríamos que propor a quimioterapia e depois a hormonoterapia porque o benefício da quimioterapia ia ultrapassar os efeitos negativos e a toxicidade então também há casos em que este tipo de teste nos mostra que afinal nós estávamos errados e não eram receptores hormonais positivos eram receptores hormonais negativos ora aí muda tudo e nós aqui só fazemos quimioterapia e não fazemos a hormonoterapia então estes são algo que nos adiciona a tudo o que nós já sabemos e que nos permite tomar uma decisão com mais informação não é tão fácil como nós às vezes podemos querer parecer há muitas situações e há muitas pessoas que nos perguntam mas podemos ter a certeza que a quimioterapia não nos traz nenhum benefício não e eu costumo dizer nem há zero de benefício nem há 100% de benefício é tudo um contínuo e tem que haver uma decisão que muitas vezes é individual quando é que o benefício é superior aos efeitos secundários o que é que eu quero dizer com isto e isso será a minha última intervenção há estudos que mostram para algumas pessoas 1% de risco ou 1% de benefício significa coisas completamente diferentes há pessoas que dizem eu por 1% de benefício quero fazer quimioterapia e outras que dizem eu por 10% de benefício não quero então eu não posso decidir nem por uma nem por outra o que é a minha obrigação e de todos nós é dizer-vos no vosso caso qual é o máximo de probabilidade de benefício que a quimioterapia tem quais são os efeitos secundários associados e ajudar-vos a fazer esta decisão a tomar esta decisão baseada neste equilíbrio obrigado vamos abrir o debate e vou abrir com esta esta ideia que me parece essencial aqui é muito importante obviamente a sabedoria dos cientistas decisivo a sabedoria dos cientistas e a evolução da ciência mas é também muito importante a honestidade como acaba de mostrar a professora Fátima Cardoso que o oncologista que temos à frente seja sabedor e honesto que nos saiba explicar a compreensão do doente da situação e descodificação portanto por parte do oncologista é decisivo e por último a confiança que depositamos na pessoa que nos está a avaliar é decisivo portanto estes quatro fatores eu penso que são muito importantes a partir daqui como não sou eu que vou fazer perguntas são os senhores a não ser que não queiram tanto esta sala como a outra sala aqui ao lado façam favor estamos à espera de vos ver os do lado aqui nos nossos ecrãs e os da sala há aqui microfones disponíveis só têm que levantar o braço por favor que imediatamente vai chegar o microfone quem fala? quem quer fazer pergunta em primeiro lugar? faz favor ah eu também ia fazer mas já faço a seguir eu vou me levantar para a audiência ia fazer a Tamara sou Tamara da associação Evita cancro hereditário quem já conhece a associação para assinuar pouquíssimos muito obrigada isso quer dizer que estamos a fazer um péssimo trabalho porque realmente como repararam a palavra evitar veio em cada segunda frase quando falamos em cancro e o cancro hereditário é o cancro que tem o maior potencial de prevenção ou diagnóstico precoce portanto uma doença curável e o cancro hereditário de facto costuma acontecer muitas vezes em idade precoce o que significa que as pessoas não costumam ter já idade para entrar nos rastreios populacionais e por isso temos muitos diagnósticos tardios a justificação da nossa associação a nossa história é por causa de uma jovem grávida de 27 anos que deu entrada no meu hospital onde estava a trabalhar como enfermeira ela estava grávida de 29 semanas e teve um diagnóstico de um tumor triplo negativo já muito avançado e quando eu tomei conta dela no recobro e ouvia o CTG o batimento cardíaco do bebê dela eu olhei para ela mastetomizada e pensei o que aconteceu aqui o que falhou aqui como é possível esta senhora com 27 anos chegar a este estado ainda por cima com doença super avançada então eu segui as consultas dela e percebi que tinha história familiar de cancro da mama mas vinha do lado do pai ela tinha chamado atenção ao seu médico quando sentiu o nódulo na mama o médico disse filha na tua idade ninguém tem cancro da mama isto é da gravidez e por causa desta ignorância daquele profissional é que a senhora morreu dois anos mais tarde deixou duas filhas pequeninas e isto é inadmissível hoje em dia nós temos como ouvimos nessas excelentes apresentações todos os meios para evitar que aconteça um caso desses e há outro problema no cancro hereditário nem sempre temos história familiar como também sabem muito bem e é muito complicado quando passa por famílias pequenas ou o lado paterno e poucas mulheres na família não temos muita evidência pela história familiar e temos que melhorar muito também nesse sentido na identificação dos potenciais portadores de mutação e para nós temos aqui em Portugal uma estrutura bem organizada que tem capacidade de resposta para identificar portadores e fazer o devido acompanhamento nós temos que criar evidência para os decisores em saúde e neste momento estamos atentos a provar que o cancro hereditário tem uma carga enorme para o Estado em Portugal portanto qualquer coisa se vocês tiverem dúvida por causa da vossa história familiar ou estão preocupados com o vosso risco de cancro não estamos disponíveis é só ir ao Google evitacancro ou então a nossa página web evitacancro.org e temos uma página multidinâmica no Facebook portanto estamos a 100% disponíveis para vocês Tamara já que está foi colocar logo o ponto o dedo na ferida e que está sempre em contacto com pessoas que aparecem na sua associação qual é hoje o impacto que tem para uma pessoa como nós uma pessoa normal saber que tem justamente um teste genético que é positivo e que enfim a sua vida vai ter que mudar isto por um lado e por outro lado que apoios imediatos é que o país tem não falo apenas obviamente destas instituições privadas mas que o país tem que possa servir essas pessoas de forma imediata em primeiro lugar saber é poder ou seja já temos o poder de atuar de ser proativos para evitar mas há hoje uma compreensão mais lúcida certamente do que havia há anos atrás sim há também graças a Angelina Jolie por acaso houve uma onda de historia mas também chegou a esclarecer algumas pessoas relativamente ao assunto e nós estamos a insistir em todo lado a toda hora para chamar a atenção e consciencializar a sociedade para o cancro hereditário que também há do cancro coloretal ou seja os três cancros mais frequentes do país e na Europa sem ser pulmão próstata, mama e coloretal têm também uma vertente hereditária 5 a 10 pronto mas sim quem sou eu para contradizer o professor se me não me liga na próstata não agregação que é uma coisa que aliás o professor não vai ter que explicar esta tarde essa diferença entre a agregação e a hereditariedade muito bem mas exemplo daquela senhora de 27 anos ela hoje em dia estaria viva se soubesse antes que era portadora de mutação não teria morrido de um diagnóstico tardio o médico dela teria outra atenção ao caso dela mas é uma as pessoas sentem esse diagnóstico hoje como uma sentença complicada ou sabem que podem dar a volta as pessoas já têm a noção que se pode dar a volta a um diagnóstico no primeiro momento é uma nuvem na cabeça e é uma situação muito complexa porque o cancro hereditário deixa de ser uma doença individual e passa a ser um assunto familiar mesmo e depois há aquela grande preocupação será que passei para os meus filhos não é? isso é enorme preocupação e as tais respostas sente que há respostas positivas? não o suficiente no SNS neste momento não temos capacidade de resposta nós temos várias pessoas identificadas que ficaram doentes com cancro à espera da cirurgia preventiva ou até fazer não há canais expressamente dedicados às pessoas que são diagnosticadas com cancros que são genéticos temos temos uns centros especializados que no entanto não têm capacidade de resposta isso é uma sobrecarga do pessoal vamos deixar então agora aqui o professor Sérgio Castelo explicar qual é a diferença entre a agregação e a hereditariedade é este eles depois eu penso que eles trabalham isso fala então a diferença é aquela que eu expliquei naquele diapositivo e que ilustrei com a questão das alturas quando nós temos um só gene que quando está alterado por si só condiciona um risco muitíssimo mais elevado de vir a ter cancro aí a gente diz que é uma coisa hereditária por exemplo naqueles nos BRCA1 ou BRCA2 naqueles que tinham já ali o BRCA1 ter uma alteração nesse gene aumenta o risco ter cancro que deixa de ser os tais 10, 12% que é o que risco qualquer mulher corre ao longo da vida para ser por exemplo 70% nesse caso há uma alteração única que por si só condiciona o risco muito elevado uma mas que é muito grande é uma alteração identificada que condiciona um risco muito grande nas na agregação nas agregações familiares significa que provavelmente há um conjunto de genes que são partilhados cada um deles contribui um bocadinho mais para ter para um risco um bocadinho mais elevado mas nenhum deles nenhum gene tem um efeito assim tão dramático como no primeiro caso vai-se somatizando também e de repente pode mudar-se ou como é que funciona ou seja deixe-se só não porque isto é importante não é só é as famílias é o estilo de vida percebem portanto o nosso problema por exemplo na tiroide na tiroide nós temos uma senhora que tem cancro da tiroide e uma filha que tem um cancro da tiroide a outra miúda tem 200 vezes mais risco de ter cancro da tiroide que a população em geral e nós nunca encontramos praticamente nunca genes e portanto temos que entrar em contato com as pessoas e pensar o que é também partilhado no estilo de vida nas características percebem alimentação estilo de tudo e é um bocado que se passa também na próstata na próstata claro e na mama há bem 20% das pessoas que têm familiares com cancro mas não se identifica uma alteração isolada nem é atribuída exclusivamente a questões só do ambiente claro que eles partilham o mesmo ambiente familiar não é partilham um conjunto de genes metade dos genes vem da mãe metade dos genes vem do pai e no conjunto a gente admite que alguns desses podem contribuir um bocadinho mais para ter agora fala a leiga mas como é que isso se detecta só quando há o problema ou seria possível a breve prazo ou no médio prazo termos um rastreio genómico na população isso valeria a pena? não é porque eu acho que ela tem razão na importância dos problemas hereditários como é evidente mas do ponto de vista social não é exceção deve ser muito bem resolvida porque há diagnóstico precoce e o pásco a Maria João pode discutir isso o que? ela já disse isso vão lá ver e por exemplo fiquei espantada aquela história que contou logo uma criança ou uma miúda muito nova ou um rapaz muito novo que tem um cancro é uma questão de risco mas claro que se houver história familiar por maioria de razão mas nós temos cada vez mais casos novos mutantes e portanto uma pessoa que seja muito novinha essa logo é para ter atenção e vir a um essa tem que fazer um rastreio uma pessoa um jovem que apareça com cancro deve ser rastreada deve haver ali uma anotação especial é isso? é assim eu acho que quem tem que estar mais consciente o que sabemos que é sempre muito importante perceber que não sabemos claramente tudo o que sabemos é que cerca de 5 a 10% dos casos são hereditários quem tem que estar muito muito consciente dessa possibilidade são na realidade as pessoas que prestam cuidados de saúde o problema é que por exemplo nós neste momento as indicações que temos é de testar todas as mulheres que têm cancro da mama antes dos 35 anos indiferentemente do tipo e se tiverem aqueles tipos particulares de cancro da mama triplo negativo ou carcinoma seroso do ovário nós temos que este testar de qualquer maneira o que a Tamara estava a dizer obviamente é que a desgraça é que as pessoas essas pessoas representam muito mais daquelas que vão ter na realidade a mutação mas tem que fazer o teste em algum lado chegam ao SNS e depois tem que estar imenso tempo à espera do resultado que não tem o resultado essas pessoas têm todas vão querer seguir o mesmo tipo de acompanhamento é muito frequente por exemplo aquelas pessoas que têm uma mãe que teve um cancro da mama e que viveram a história do cancro da mama com a mãe serem muito mais agressivas em relação à atitude ou seja, quererem logo fazer cirurgias de mastectomia bilateral tirar os ovários porque sofreram muito perto disso já uma prima que não teve contacto com aquela família vai ser testada depois tem uma atitude muito mais de reserva dizer ah, mas eu não tive nada e cancro da mama agora tem cura e porque é que eu hei de fazer isso mas no entanto deve fazer? não, o deve aí é muito relativo porque o que acontece é o seguinte existe sim esta ideia de que uma cirurgia de prevenção de risco é uma coisa relativamente fácil de fazer mas não é assim tão fácil como isso tirar os ovários aos 40 anos não é uma coisa fácil é claro que nós conseguimos diminuir a probabilidade de uma menopausa precoce de osteoporose tudo isso com exercício físico uma boa alimentação mas não é a mesma coisa ter uma menopausa aos 40 anos não é fácil nem aos 50 que fará aos 40 não é fácil nunca não é? portanto temos que perceber isso e isso tem que ser acompanhado tem que ser discutido tem que ser visto à luz também da própria família nem todas as mutações desenvolvem nas famílias cancros em idades iguais e com a mesma agressividade e portanto tudo isso tem que ser discutido é tal questão da honestidade e da confiança que é preciso ter alguém na outra sala que quer fazer uma pergunta vamos ouvi-la eu vou ouvi-la aqui e depois vamos ver se é necessário dizer alto façam favor outra sala boa tarde eu levanto aqui um tema que foi eu por acaso não estou a ouvir está? está? está quase pode falar alto por favor o melhor é vir aqui o meu assunto é o meu tópico é um pouco diferente porque a senhora primeira que falou da evita cancro tocou num ponto interessante que é o do rastreio e a forma como pode ser rastreada uma população ao alargar-se tendo em conta os recursos limitados que temos hoje existem ferramentas informáticas naturalmente um site ou uma aplicação que fosse colocada à disposição do público necessita de indicadores características de alguma forma que consigam fazer essa identificação a identificação dessas características pode ser feita de uma forma manual humana ou correndo técnicas de inteligência artificial há empresas multinacionais gigantes que estão a investir muito nessa área e a minha pergunta coloca-se como é que melhor se nós estamos a usar essas técnicas para ajudar quer o rastreio identificação de potenciais pessoas que sejam recomendadas fazer determinado tipo de exames quer para depois tendo o prognóstico sendo dadas recomendações para o seu tratamento se fazem quimioterapia ou outro tipo de tratamento pode identificar se é médico não eu não sou desta área sequer a minha mulher tem um tumor do câncer da mama e sou portanto uma pessoa atenta e interessada muito bem professora Fátima Fátima Cardoso a pergunta para quem não ouviu muito bem é o que poderá ser o aporte da inteligência artificial e das novas tecnologias tanto no rastreio como no tratamento é claro que isto é uma área de intensa investigação hoje em dia por exemplo existe uma publicação muito interessante a mostrar que a inteligência artificial pode treinar pombos a identificar células tumorais e assim os pombos podem substituir os patologistas por um pombo isso é até uma vergonha por um pombo existe também outra técnica isto são cirurgiões é mais difícil que o pombo não consegue mas existe uma outra isto são estudos já publicados é possível através de inteligência artificial treinar os pombos a identificar as células tumorais é claro que depois não se consegue conversar com os pombos é muito mais fácil conversar contigo depois outros estudos onde se está a aplicar a inteligência artificial é na imagilogia é treinar as máquinas para ajudar os radiologistas a identificar os tumores isso também é algo que se está a investigar e é claro que a inteligência artificial que engloba muita coisa mas a análise de grandes quantidades de dados vão nos ajudar imenso na biologia molecular porque nós pouco sabemos ainda de todos os dados que temos gerado onde eu não tenho a certeza que vai ser tão rápida a aplicação será no rastreio aí provavelmente na área da parte das análises do sangue e dos outros líquidos orgânicos poderemos avançar mais não quero chamar de biópsias líquidas mas dentro dessa área poderá vir num futuro não muito tardio podermos fazer o diagnóstico se temos ou não temos um canho mas tem que ser ó Fátima desculpem lá não faz quer dizer temos de ver assim o problema dos o rastreio por exemplo o rastreio nunca vai resolver percebe não vai resolver não é o percebe nós temos por exemplo o risco para a doença coronária nesta altura há 6,6 milhões de variância 6,6 milhões de dados diferentes que tem uma associação que não é como é que você vai resolver percebe e a mesma coisa em relação ao tratamento apesar de tudo você não consegue resolver falar com o seu doente percebe como diz é todo acordo consigo que você obtém imensa informação isso é importante para perceber etc depois no caso concreto da dona rosa ou do senhor silva epá isto para simplificar o professor sobrinho acha que os pomos ainda estão muito atrasados muito bem mais uma pergunta faz favor pode pode boa tarde ah está ali demais está a luz muito bem como é que se chama meu nome é Luís Neves sou engenheiro biomédico e gostaria de saber a opinião do painel acerca da epigenética em relação aqui ao tema do cancro acho que não se falou ainda e sabemos hoje em dia que temos análises genéticas ao nosso dispor e a epigenética vem também contribuir no sentido de termos mecanismos que controlam a expressão dos genes e gostaria de saber a vossa opinião acerca talvez de uma visão mais futurista como é que vamos ter os tratamentos a nível da clínica um dia mais tarde tendo por base estas ferramentas que estão hoje em dia a ser investigadas e se acham que isso será benéfico ou se irá introduzir mais variáveis e dificultar mais a clínica e o bem-estar dos pacientes obrigado quem responde epigenética Maria João essa pergunta podemos estar aqui a discutir é assim eu voltamos um bocadinho atrás ao que estava a dizer aqui é tudo todos os mecanismos que estudam quer as alterações genéticas quer os mecanismos epigenéticos vão aparecer seguramente e não há dúvida nenhuma de que forma é que isso vai significar e vai ter um impacto no tratamento dos nossos doentes pelo menos a curto médio prazo ninguém sabe muito bem tudo avança rapidamente cada vez mais rapidamente nós também temos apesar do professor Sobrinho não concordar nós cada vez mais temos acesso a tecnologias que estão ao nosso serviço dos seres humanos sim não vai resolver o problema da dona rosa especificamente em relação à dona rosa e ao senhor silva eu acho que nós não vamos ter uma resposta já agora que vai ser fundamental vai epigenética o microbioma tudo isso vai ser fundamental e nós vamos ter que lidar com isso exatamente sim agora pois antes nós não sabemos tem que ser com o microfone professor tem que ser com o microfone é só para adicionar algumas alterações da epigenética só para toda a gente poder perceber o que é que é epigenética são outras vamos dizer outros componentes do nosso organismo que vão ajudar a manipular os genes ou pelo menos a manipular a função dos genes por exemplo proteínas que ajudam a manipular só para dizer que algumas das características da epigenética já estão neste momento a ser utilizadas como tratamentos já existem alguns tratamentos cujo alvo não é o gene mas é uma proteína moduladora do gene por exemplo e por exemplo no cancro da mama hoje em dia os inibidores das histonas que são algo da epigenética já estão em estudos de fase 3 portanto as coisas vão evoluindo até bem mais rapidamente do que nós podemos dar por ela o que é que é fundamental é ligar as pessoas que trabalham na área da biomédica e na área mais de investigação básica é ligá-las muito a quem trabalha na clínica porque assim podem perceber que problemas é que nós temos na clínica para resolver e irem levá-los para a parte básica investigá-los e dizer olha experimentem este tipo de tratamento experimentem alterar esta via pode ser que tenham uma solução desde que começámos a ter esta conversa esta interação as coisas têm avançado mais rapidamente é sempre a articulação é sempre um segredo importante muito rapidamente a questão da epigenética aliás é possível também que venha a relacionar por exemplo os estilos de vida com riscos na descendência porque algumas das nossas dos nossos estilos de vida refletem-se na forma como determinados genes vão funcionar nos filhos eles estão lá a sequência em termos de ADN é exatamente a mesma do que pode ser até perfeitamente normal mas podem estar ligados ou desligados de acordo com modificações da mãe ou do pai que correram na mãe devido a esse estado pode ser aquela ligação o tal genoma somático por exemplo um pai ou uma mãe fumadora isso tem influência nos filhos no genoma dos filhos além do fumo passivo que estão sujeitos os filhos não é? não, não antes na formação não faço ideia admito não sei a resposta simples é não sei se tem implicação ou não sei que há outras situações que por exemplo como por exemplo obesidade que faz com que os genes nos filhos funcionem alguns genes funcionem de forma diferente do que funcionam normalmente esses dados exigem desde há muitos anos mesmo até aos netos os netos de obesos de mães obesos ou que passaram fome por exemplo durante a gravidez acabam por ter terem uma tendência diferente para determinadas doenças aliás diz-se muito fala-se muito dos genes da fome não é? porque eles perduram afinal nas gerações dos netos não é? e já agora uma coisa porque o professor eles interactuam uns com os outros como é que eles comunicam uns com os outros nenhum dos nossos genes funciona a solo funciona em orquestra e portanto não é fácil da gente perceber isto o indivíduo que descobriu a estrutura do ADN que é o prémio Nobel o James Watson que faz parte do conselho científico aqui da fundação ele resolveu fazer a sequenciação do seu próprio genoma e ele está cheio de alterações tem milhares de alterações e algumas delas supostamente graves e se eles tivessem feito os testes durante a gravidez provavelmente não teria nascido porque algumas delas são potencialmente graves efetivamente quer dizer nós podemos caminhar para um mundo perfeito hipoteticamente se isto viesse ou não ou não um mundo de escolhidos diga é que nós temos que ter a noção porque isto é e é por isso que em relação ao rastreio não faz sentido porque estávamos o tal rastreio que eu há pouco coloquei como hipótese não pode ser e não substituir mais nada não podemos começar a fazer algoritmos e começar porque assustamos as pessoas é a mesma coisa de resto não é só em relação a isto é dizer assim ai mas o senhor vai ter Alzheimer ai você vai ter doença uma doença neuropsiquiátrica percebem nós temos que ter muito cuidado quando a gente chama qualquer coisa dizer assim ah eu estou agora mas sabe isto tem aqui com estes alterações quem sabe esta pessoa vem a ter esta doença é perigosíssimo nós não podemos estar a antecipar é a primeira coisa e depois é assim um tumor do cancro do intestino com o tamanho de uma uma bola de ping pong tem 100 milhões de mutações tem 100 milhões diferentes de mutações agora quero que me expliquem como é que eu vou isto com um algoritmo muito inteligente para chegar a qualquer coisa portanto estamos muito longe de poder fazer estamos a fazer o que está a dizer a gente até podia fazer o rastreio mas não tem respostas não a selecionar por processos inteligentes de meia dúzia de coisas que parece que vale a pena apostar como sendo alvos terapêuticos mas não pode ser com esta ideia de que só porque nós temos acesso a tudo não resolvemos as doenças biológicas são péssimos mas isso é um risco porque pode haver aqueles que tenham acesso e vão fazer e os que não têm não fazem mas pode haver uma seleção pode começar a haver aí uma seleção de especial de corrida não é? Sr. Professor ia falar dois pontos em relação à inteligência artificial não podia ficar sem reagir Fátima o uso da inteligência artificial vamos falar na parte do diagnóstico nós já vimos que no rastreio provavelmente nesse momento não tem aplicação mas na parte do diagnóstico é muito importante e na parte do tratamento também o que a Fátima não disse é que há softwares que tratam os doentes também não precisa mais da Fátima não precisa de mim mas não precisa dela que diz lá o que é que o doente tem e o software diz é tanto comprimido por dia mas obviamente isso é um exagero nada substitui o contato do médico com o doente como também agora no ponto de vista de diagnóstico e no ponto de vista da patologia eu não sou nada não aos pombos porque os pombos é um truque que foi utilizado com imagens mas de que um computador passe a reconhecer imagens e fazer diagnóstico das coisas mais simples isto é uma ajuda enorme se vocês o trabalho do patologista e agora aproveito não é que a maior parte de vocês não sabe o que faz além de mim do professor Sobrinho já vi dois patologistas na audiência pode ser que tenha mais o trabalho do patologista é o trabalho do médico mais não reconhecido dentro das especialidades e é verdade porque eles só tratam e só fazem bonito se um patologista fizer o diagnóstico que eles precisam agora nós temos imensas coisas para fazer imensos diagnósticos a maior parte deles pode ser feito por uma máquina não tenho nenhum tenho absoluta certeza de que isso é possível mas existe uma franja que não são os casos especiais que são os casos mais difíceis e o que nós não temos tempo para dedicar a eles porque estamos a ver os casos mais comuns portanto a inteligência artificial tem um papel importantíssimo na medicina e acho que na patologia vai ter dentro dos próximos anos com a digitalização de imagens etc um papel muito importante para o diagnóstico se me dá licença acho que está aqui uma senhora com o microfone já na mão boa tarde a minha questão é sobre biópsias líquidas já são já há testes por exemplo nos Estados Unidos o CTC em Portugal o que é que se pode fazer no campo dos carcinomas mamários e também gostava de saber se é necessário quer dizer nessa altura está-se à procura de fragmentos do ADN do tumor no sangue é necessário fazer um teste genómico ao tumor para poder usar depois a biópsia líquida quem responde posso começar a responder depois a aplicação na mama a Fátima pode responder o que se chama biópsia líquida é a pesquisa no sangue circulante ou de células tumorais circulantes ou de DNA também se pode pesquisar RNA exossomas uma série de outras coisas mas esses são os mais importantes a pesquisa de células tumorais circulantes é muito difícil de se fazer porque são muito poucas células que circulam precisa de uma máquina específica e em geral tem pouca aplicação clínica a pesquisa do DNA é mais fácil são fragmentos tem muito mais as técnicas são melhores de se extrair agora depende quando se fala em biópsia líquida depende de usar a biópsia líquida para quê e eu lhe digo a única aplicação clínica validada nesse momento das biópsias líquidas são para carcinomas de pulmão que são tratados com mutação do EGFR e que começam a ter resistência ao tratamento e eles têm resistência ao tratamento porque desenvolvem uma segunda mutação e é essa segunda mutação que nós vamos atrás na biópsia líquida portanto é uma coisa muito precisa e específica nesse momento poderá ter poderá ter aplicação na mama a Fátima pode falar poderá ter aplicação em carcinomas de mama metastático agora é muito interessante porque em setembro outubro agora houve o maior estudo de doentes com cancro da mama metastático receptor de estrogênio positivo em que se estudaram as metástases para verificar qual era a causa da resistência eram doentes que progrediam com o tratamento e é muito interessante que 60% desses doentes não encontraram alteração nenhuma enquanto que em 40% há alterações depois genômicas muito específicas e em 60% continua uma grande interrogação com toda a tecnologia que existe agora nesse momento a aplicação clínica quer falar Fátima? Fátima quer complementar? Sim só para dizer que estas técnicas das biópsias líquidas ainda são muito técnicas de investigação elas não estão prontas para ser utilizadas na prática clínica porquê? porque nós não sabemos o que fazer com os resultados e é preciso ter muita atenção nós todos falamos disto de não pedir testes que depois não se sabe o que fazer com os resultados mas não são aplicadas nos Estados Unidos ainda? em sítio nenhum em sítio nenhum estão aprovados fora de ensaios clínicos não estão qual é o problema? o problema e a Tamara sabe disto certamente é que os testes sejam eles genómicos sejam de biologia molecular sejam mesmo os testes genéticos eles estão disponíveis na internet e qualquer um de vocês pode lá ir paga um determinado montante pode mandar a vossa saliva é tão simples quanto mandar a vossa saliva ou mandar um pedaço do tumor que pertence a vocês e ter esses resultados e algumas pessoas estão a fazê-lo porquê? porque vende não é? porque vende vamos chamar não há regulação também estamos na uberização dos testes genéticos isso é uma das coisas que nós temos estado a tentar resolver a nível europeu mas depois também a nível de cada país é que devia haver uma regulamentação tão forte para os testes como há para os tratamentos certo? porque os testes vão também determinar os tratamentos mas não há e portanto aquilo que houve dizer ou são dentro de estudos ou são vamos dizer assim negócios que existem para se fazer recomendações utilizadas aqui em Portugal e escritas para serem utilizadas por exemplo para o cancro precoce da mama e para o cancro metastático da mama são que as biópsias líquidas não se usam na prática clínica não sabemos ainda o que fazer perante os resultados muitos deles muitos deles não encontramos nada e dentro dos 40% que encontramos a maior parte deles não temos nenhum tratamento contra essas alterações como diz o professor Sobrinho nós saber podemos saber mas depois se não tivermos nada que fazer o que é que adianta saber não é? e portanto há esperança de que haja uma alteração tal como há no cancro do pulmão uma alteração especificamente no cancro da mama que é uma mutação do receptor de estrogênio que aparece quando nós damos um determinado tipo de tratamento e que esse tratamento vai levar a um mecanismo de resistência que é o aparecimento dessa mutação e esse parece ser o que está mais próximo da aplicação clínica mas fora agora dos ensaios não está e quero só dizer aqui uma nota é claro que nós estávamos a brincar porque somos todos muito amigos mas há uma coisa que os pombos não fazem e que a inteligência artificial também não faz que é estar presente na reunião multidisciplinar e ajudar-nos a discutir caso a caso porque há muitos casos em que estamos com algumas coisas boas algumas coisas más algumas coisas no meio algumas coisas não fazem sentido está ali a nossa patologista e algumas coisas não fazem sentido tem um grau 3 e uns receptores muito positivos tem algumas coisas que fazem sentido e nós conversamos e discutimos e por vezes o patologista volta e vai reanalisar e isso não é possível substituir talvez valha a pena voltar aqui diga professor sim mas mais só uns minutinhos e eu tenho um direto para o telejornal agora o professor Sérgio Casteto estava aqui a dizer uma coisa que me parece muito relevante saberem que em Portugal os médicos não podem pedir está aqui faz favor está aqui está aqui está aqui olha o microfone sim há uma lei 12.2005 que limita o pedido de testes genéticos em pessoas saudáveis para avaliar riscos por exemplo de vir a desenvolver cancro etc limita esse tipo de testes esses testes só podem ser pedidos em pessoas saudáveis por um médico com especialidade genética e após consulta de aconselhamento genético e com o consentimento descrito por parte da pessoa a ser testada está-se a referir ao Serviço Nacional de Saúde ou está-se a... Toda a gente algum teste de genética por exemplo vamos imaginar uma pessoa tem uma mutação do BRCA na família fazer o estudo num filho maior de idade só vamos testar pessoas maiores de idade num irmão etc se essa pessoa for saudável esse teste só pode ser pedido por um médico com especialidade de genética isso está na lei claramente dito e desde 2005 portanto em todos os centros dos outros isso é verdade mas por exemplo quem teve tumor já é diferente e pode ir nesses testes que estão disponíveis na internet saudável ou seja mas lamento dizer que também não é sempre assim e a Tamara também sabe isso infelizmente é verdade que devia ser assim sempre mas muitas vezes os testes são pedidos e as pessoas aparecem com um papel na mão e muitas vezes vão ter coivita porque não sabem o que é que vão fazer com aquilo está bem é ilegal mas não tem coima deve ser professor Sobrinho Simões antes de ir para o Porto tem a última palavra não tenho uma pergunta para lhe fazer e se não for eu ando a verão quem é que sabe pedir um Uber sim está preocupado com esta há pouco eu falava numa espécie quase de Uberização também da saúde que isto pode acontecer pela internet não é? não mas está preocupado com que isto possa fugir às mãos das mãos mas isso é o que tal o Sérgio dizia quer dizer nós estamos a ter informação a mais mas o nosso problema eu desculpem lá eu não quero agora chateá-los mas é assim nós temos um problema em Portugal mais grave no mundo inteiro que é o clima a biodiversidade a água o sol portanto a gente vai acabar vai acabar horrível até lá também está a dizer que se tem que ir embora eu sou eu que vou fazer não não mas portanto percebem o nosso primeiro problema no mundo não é este aqui é que isto está a acabar e eu de resto vou fazer uma coisa na Enviana do Castelo em que as miúdas as miúdas que estão a fazer vão fazer uma coisa em Enviana do Castelo sobre como é que o senhor acha que se resolve a biodiversidade a única forma de resolver a biodiversidade é acabar com o homem portanto porque de outra maneira nós damos cabo disto tudo e portanto esse é o primeiro problema o segundo problema que nós temos neste mundo é um problema político de desigualdades o terceiro que ela está oh Fátima Fátima ouça calma se está a perguntar e não está a ouvir que é uma coisa mínima portanto o segundo problema é política é desigualdades etc o terceiro o que ela está a dizer que também é terrível que é o problema da quantidade de informação e da competição e da aceleração e esta que é assustador e tornou-a incapaz das pessoas pensarem bem portanto nós temos três ecologias a pior é quando isto acabar o clima e o deserto a política é um problema mas esta os dados haver dados a mais que ninguém sabe para quê eu para mim é assustador por isso é que temos que ter médicos bons como o senhor olho no olho como os que estão aqui olho no olho não é olho no computador a tal confiança é olho no olho não é exatamente é absolutamente essencial como não há mais nenhuma pergunta eu não a sua pergunta tem que demorar rigorosamente 20 segundos vá boa noite eu sou engenheira informática e a minha pergunta é muito simples foi claro aqui nas intervenções que o cancro não é maioritariamente de origem hereditária depende do comportamento depende do envelhecimento infelizmente estamos todos a envelhecer mas o que eu gostava de saber é que nas vossas instituições que acompanhamento é que dão a estes doentes ao nível do comportamento ao nível da nutrição ao nível do exercício como é que estes doentes são acompanhantes Fátima Cardoso ora isso é algo que é importante e não é só nas instituições mas também as organizações de apoio que existem e que permitem as pessoas tratarem-se como um todo como uma pessoa e não como a doença individualmente e isso temos vindo a incutir nas novas gerações de médicos que não podemos tratar o cancro temos que tratar a pessoa que por acaso tem um cancro e terá a ver todas as alterações de comportamento e outras que são necessárias também assim como outras comorbilidades nós chamamos comorbilidades ou seja uma pessoa que tem um cancro tem direito a ter outras doenças e muitas vezes porque está rotulado como doente oncológico já mais ninguém quer tratar uma constipação ou tratar uma dor de cabeça portanto tudo isso são coisas normais e a pessoa não deixa de ser uma pessoa que teve um cancro que se tratou ou que tem um cancro e que se está a tratar então isso está a ser incutido em todas as novas gerações de médicos e tentamos trabalhar cada vez mais em multidisciplinaridade fora da parte médica também incluindo toda a parte vamos dizer paramédica se quiser assim de ajuda passando pela nutrição fisioterapia exercício físico a senhora Maria João teve um doutorando que se doutorou em exercício físico para doentes com cancro da mama e portanto tudo isso está cada vez mais em interação eu queria para fechar dizer-vos que saudamos obviamente todos e creio que faço minhas as vossas palavras a responsabilidade cívica desta instituição onde estamos a sabedoria o conjunto de sabedoria que aqui está instalado a forma como se articula com tantas outras instituições como o caso do IPATIMUP que é uma das mais relevantes e importantes deste país e por fim a generosidade com que nos recebem aqui e com que nos explicam e com que nos confortam sempre todos os anos neste evento quero agradecer também à senhora Eleonor Beleza pela meia estria com que lidera esta instituição e a todos a começar pelo professor Sobrinho Simões a professora João Cardoso o professor Sérgio Castelo Fernando Smith e a professora Fátima Cardoso pela generosidade com que nos receberam esta noite muito obrigada muito obrigada Note 5 obrigado 1